É isso mesmo, Adriana, Fabiano, boa noite a todos. São 20 atendentes divididos em dois turnos que estão aqui nesta sala aqui na capital para atender a população. Quem vai explicar melhor como está funcionando esse serviço é a Luciana Possatti, ouvidora da Prefeitura Municipal de Vitória. Luciana, como está sendo feito esse serviço aqui? A Prefeitura ampliou o atendimento do 156, que já existe, mas esse atendimento ampliado foi feito com enfermeiros formados e que estão finalistas do curso de enfermagem, ou seja, profissionais de saúde que foram treinados pela Secretaria de Educação com as orientações do Ministério da Saúde para tirar as dúvidas da população. O atendimento funciona de 8 da manhã às 10 da noite com escalas desses 20 funcionários. E aí você disse que o atendimento é exclusivo, né? E na própria URA, quando as pessoas ligam para o 156, o atendimento já é direcionado. Como é que faz para acessar esse atendimento? Isso. O 156, ele continua atendendo. É importante dizer que a gente não vai parar de atender os outros serviços. A gente continua atendendo todos os outros serviços da Prefeitura, mas quando a pessoa liga, tem uma gravação onde ele escolhe o número do atendimento. Vai perguntar com qual esse tipo de serviço ele deseja, ele vai identificar com a coronavírus, vai digitar o número identificado e vai ser transferido direto para essa equipe que está preparada aqui para responder sobre casos de coronavírus. Você falou sobre casos de coronavírus, mas são vários tipos de informações sobre a doença. Quais tipos de informação, de perguntas, dúvidas que a população pode ligar para cá e tentar solucionar? As principais dúvidas são onde buscar atendimento, formas de contágio, prevenção e os principais sintomas. Essas são as perguntas que mais têm sido feitas. Então, quem liga não fica com dúvida, né? E se ficar, vocês têm um atendimento posterior também, né? Exatamente. A gente esclarece as principais dúvidas nesse momento e é importante dizer que esse treinamento que eles passaram também é sempre atualizado. Então, eles passaram por um treinamento. As dúvidas que chegarem, a gente está analisando todas elas para fazer um novo treinamento e, além disso, todas as informações do Ministério da Saúde que vão chegando, a gente também está compilando para fazer um novo treinamento. Então, eles passam por treinamento constante, segundo o nosso planejamento. Explica para a gente. O serviço é voltado para a população de Vitória, mas a população de outros municípios, os moradores de outros municípios também, tem um canal que podem conseguir informações, né? Tem. O 156 é voltado para a população de Vitória. No entanto, o Ministério da Saúde também disponibilizou o 136, que também está fornecendo informações sobre coronavírus. Então, quem não estiver em Vitória e não conseguir ligar para o 156, pode ligar para o 136. Muito obrigado, Luciana. Por nada, muito obrigada a vocês. Obrigado mais uma vez. É isso, gente. O telefone é 156. O atendimento está sendo feito de 8 da manhã até às 10 da noite. O importante é não ficar desinformado. Não é isso? Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado.